Oi gente, o vídeo de hoje é uma atualização do NoPool que eu comecei recentemente. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre o meu cabelo. Quem não me acompanha nas redes sociais vai estar estranhando o que aconteceu com o cabelo da Jéssica. E assim, no meu segundo co-wash eu comecei a tentar estilizar meu cabelo. Dá pra ir de alguma forma, caso ele tivesse alguma textura, porque até então eu sempre achei que eu tinha o cabelo liso. Tipo, desde criança, né? E aí, do nada, começaram a aparecer cachos. Eu comentei no meu último vídeo que eu falei sobre o cabelo, né? Aquele que eu ia começar, o NoPool, que eu tinha cachinhos mesmo aqui atrás, alguns cachos. E assim, eram cachos que não se formavam tanto, porque eu não estimulava nem nada. Mas eu achava que era só aquela parte que tinha textura. Aí, depois do meu segundo co-wash eu decidi amassar o meu cabelo assim, pra ver se vinha alguma forma, sabe? Uma forma diferente que não fosse cabelo liso. E pra mim é surpresa descobrir que meu cabelo é ondulado, encaixado. Gente, vocês não têm ideia. Parece que eu vi de uma mentira até agora, sabe? Eu sempre achei que eu tivesse cabelo liso. Tipo, desde criança, desde meus quatro anos de idade. As minhas fotos são com cabelo super, super liso. E, gente, eu tô, tipo assim, super feliz, porque eu sou apaixonada por cachos. Eu acho cachos mais lindas. E nos últimos anos eu sempre quis ter cardio. Eu até comprei aqueles negocinhos de borracha pra fazer os cachinhos, sabe? Pra dar formato e tudo mais. E é muito estranho, sabe? Porque, tipo assim, hoje eu tentei fazer a minha primeira finalização. Só que eu ainda não tenho jeito. Porque, tipo assim, tem 25 anos que eu acho que eu tenho cabelo liso, sabe? Então, eu não sei finalizar. Eu tô aprendendo ainda. Eu tô pegando o jeito de usar os produtos, de mexer no cabelo. Ainda é muito tudo novidade pra mim. Tipo, eu vou pegar um espelho aqui. Eu acho que ele ainda tem partes que são mais lisas. Tipo, por exemplo, vocês podem ver que aqui, ó. Ele não é tão cacheado. Enquanto tem partes que são realmente super cacheadas. Tipo, aqui e aqui, por exemplo. São realmente cachinhos pequenininhos mesmo. Eu acho que meu cabelo, assim, por agora, ele tá entre o 2A. E o 2B, e o 3B, aliás. Que aqui, por exemplo, os cachinhos são bem pequenininhos mesmo. Então, assim, eu ouvi algumas pessoas me falaram que só depois de um ano da transição capilar delas que o cabelo realmente retomou a forma original, a forma natural, sabe? Então, eu acho que com o tempo, com o estímulo, pode ser que meu cabelo fique ainda mais cacheado. Assim, eu espero. Mas, assim, eu tô muito, assim, em choque ainda. Toda hora que eu me olho no espelho, eu acho tão diferente. E eu me acho muito bonita, assim, com o cabelo cacheado, sabe? Acho que combina muito mais comigo do que o cabelo liso. Mas, então, vamos falar do NoPool agora. Eu fiz aquele vídeo, eu tava meio que... Eu até comentei que o meu cabelo não tinha muita forma e não sei o quê. Eu acho que é porque ele ficava liso. Sendo que, na verdade, ele não era liso, né? Tipo assim, eu acho que o meu cabelo ficava liso. Porque enquanto ele secava, eu penteava ele. Aí, ele ficava bem liso, assim, nessa parte de fora, que já é um pouco mais lisa. E aqui, na nuca, ele ficava meio que com a aparência de ressecada. Porque eu não deixava formar os cachinhos. Mas, eu acho que é isso. Mas, então, voltando no NoPool. Até agora, eu fiz o NoPool. Eu não tô usando shampoo nenhum. Não tô usando silicone, parafina, petrolato, nada disso. E eu tô, assim, gente, eu tô apaixonada. É muito, muito bom. Tá sendo maravilhoso no meu cabelo. Quando eu fui fazer o meu primeiro co-wash, né? Que eu lavar o cabelo com o condicionador liberado. Gente, eu fiquei em choque. Porque eu realmente fiquei lá. Passei o condicionador direto no corpo cabeludo, né? Fiquei esfregando pra caramba. E eu pensando, gente, eu não vou ficar esfregando meu cabelo pra sempre. Porque se for pra funcionar, não tem que ser, não tem que ficar meia hora aqui esfregando meu cabelo. Aí, eu fui, tirei o condicionador. E, gente, na hora que eu tirei, meu cabelo tava limpo. Com a situação de limpo, sabe? Ele tava, assim, super, super oleoso antes. E eu fiquei, assim, em choque. Tão em choque que eu comecei a rir no chuveiro. Porque eu nunca esperava. Tipo, assim, você ouve as meninas falando que funciona realmente. Mas quando você realmente experimenta e funciona, gente, é totalmente sem noção. Assim, o primeiro dia que eu, depois do co-wash, eu senti que minha cabela ficou... Não, não, não. Minha cabeça ficou um pouquinho coçando. E, sei lá, acho que é porque é uma coisa diferente. Eu nunca tinha feito isso antes. E aí, isso foi numa quinta-feira que eu fiz o meu primeiro co-wash. E eu fui lavar meu cabelo de novo somente na segunda-feira. Então, assim, ele conseguiu ficar todos esses dias sem lavar. Aí, na segunda-feira, eu lavei meu cabelo. Eu experimentei um outro condicionador. E, tipo assim, antes de eu lavar o cabelo, eu fiz uma quintação com óleo de coco. E com um outro olhinho que eu comprei da Cade. Que é uma marca indiana. Então, assim, meu cabelo tava, assim, benuntado de óleo. Tava lotado de óleo. E eu fiz dois co-wash pra tirar. E tirou tudinho. Meu cabelo ficou super, super macio. Super brilhante depois disso. E foi nessa segunda-feira que eu descobri. Que eu comecei a descobrir que eu tinha um cabelo mais com textura, né? Com cachos e ondas. E isso foi na segunda-feira. E hoje, que é domingo que eu tô gravando esse vídeo. Só hoje que eu fui lavar meu cabelo de novo, gente. Vocês acreditam. Seis dias sem lavar o cabelo. Porque meu cabelo não precisava. Ele não tava com a parede de sujo. Ele não tava oleoso. Nem nada disso. No sábado, antes da segunda-feira passada. Que foi dois dias depois de eu ter feito o meu primeiro co-wash. Eu fui cortar o cabelo no salão. E a cabeleireira ficou chocada de como que meu cabelo tava limpo. E, gente, limpo sem usar shampoo, né? Só fazendo co-wash. E eu contei pra ela. Ela também tá querendo começar com o no ou então o low pool. E, assim, eu tô muito impressionada. Porque o meu cabelo tá super limpo. Eu tô tendo a impressão de que as hidratações que eu tô fazendo agora, elas estão funcionando. Porque até então o cabelo tava com uma camada de silicone, de parafina e tal. Que não deixava a hidratação entrar. Ou então, por eu usar shampoo, o sulfato retirava toda aquela hidratação. Então, assim, pela primeira vez eu tô sentindo que as hidratações, que as máscaras realmente estão fazendo efeito no meu cabelo. E, assim, eu fui uma pessoa que eu nunca liguei muito pra cabelo. Porque eu achava que, ah, não adianta nada mesmo. Não importa o que eu vou fazer, meu cabelo sempre vai ficar desse jeito, sabe? Um cabelo como se não tivesse jeito pro meu cabelo. E, talvez, seja por causa disso. Porque o cabelo tava atolado de silicone e tudo mais, que não deixava a hidratação penetrar. E eu também retirava toda a hidratação que tivesse conseguido penetrar com o sulfato, né? Que tem no shampoo. Então, assim, eu tô amando muito, muito mesmo o no pool. A minha meta é ficar setembro sem shampoo. Eu quero ficar o máximo de tempo possível. E eu acho que, assim, quando eu achar que tá precisando de uma limpeza um pouco mais profunda, alguma coisa assim, eu vou usar um shampoo que seja sem sulfato, né? Eu tenho dois, que eu já mostrei naquele meu outro vídeo, que são sem sulfato. Aí eu uso eles pra lavar o cabelo e tudo mais. Mas eu quero evitar shampoo o máximo possível. Eu quero ficar mais pro lado do no pool do que do low pool. Algumas pessoas me pediram pra que eu fizesse um vídeo explicando sobre o no e o low pool. Eu acho que eu vou fazer isso. Me escreve aqui nos comentários, caso você queira, que eu faça um vídeo explicando melhor. Porque naquele outro vídeo eu deixei o link de algumas meninas que falavam sobre isso. Mas algumas amigas minhas falaram que é bom ouvir de uma outra pessoa. Porque cada pessoa fala de um jeito e tudo mais. Mas eu vou tentar, caso vocês queiram, eu vou tentar fazer um vídeo bem organizadinho pra poder explicar tudo direitinho. Mas assim, gente, meu cabelo tá amando. Eu estou amando. Porque meu cabelo não tá ficando tão oleoso como antes, né? O sulfato que é nos shampoos, ele tira toda a oleosidade natural do cabelo. Ele tira em excesso. E por causa disso acontece o efeito rebote que a gente produz ainda mais óleo, né? Então, eu acho que quando você não usa o sulfato, o que eu tô sentindo agora, já que eu não tô usando o sulfato, a minha cabeça não tá produzindo tanto óleo. Porque não precisa mais de produzir tanto óleo. Porque o condicionador não tira todo o óleo, entendeu? Acho que, espero que tenha dado pra entender. Mas, assim, eu tô apaixonada e eu não pretendo parar com o no low pool. E eu tô no no pool agora, né? Como eu disse. Mas, vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, minha meta realmente é setembro sem shampoo. Eu não vou usar nenhum shampoo em setembro. Mesmo que meu cabelo comece a ficar estranho, eu vou ficar só com o co-watch, fazendo lavagem com o condicionador. Continuando nesse assunto de no low pool, algumas colegas minhas começaram também, duas amigas minhas. E a mãe de uma delas já tá querendo começar. Uma delas, ela tem o cabelo super, super oleoso. Ela tem que lavar todo dia. E ela tá tendo um pouquinho de dificuldade de começar agora. O cabelo dela ainda não tá ficando bonito, bem formado, nem nada. Então, assim, eu acho que é porque ela usava produtos muito, muito agressivos antes. E o cabelo tá sentindo diferença, sabe? E a minha outra amiga, a Jenny, ela normalmente lava o cabelo uma vez em dois dias. E ela tá apaixonada. O cabelo dela é tipo assim, tipo liso 1A, sabe? Super fininho, super, super, super liso. E o cabelo dela sempre foi muito grudado na cabeça, sabe? Aquele cabelo sem volume. E fazendo o co-watch, o cabelo dela tá ficando soltinho, soltinho. Aquele cabelo bonito, com um volume mais legal. Porque o cabelo liso, ele, ele, quando ele não tem volume, ele realmente fica mais grudado na cabeça, né? E, assim, ela tá apaixonada, tá funcionando super bem pra ela. Então, assim, é muito bom ouvir opiniões de pessoas que têm tipos de cabelos diferentes, né? Eu acabei de descobrir que eu tenho cacho. A Franci, minha amiga, ela tem um cabelo, ela tem um cabelo meio parecido com o meu. Ela também tem uns cachinhos aqui na nuca, mas acho que por fora não é tão cacheado, ondulado, quanto o meu. E a Jenny tem um cabelo bem, bem liso, tipo um A. Mas, então, voltando agora pros cachos. Tem muita gente que fala que fazendo no-pull, com o tempo, o cacho começa a definir ainda mais. Eu espero que sim, porque, sei lá, é muito estranho, sabe, gente? Eu não tenho a mãe ainda de fazer essas finalizações e nada disso, porque eu nunca fiz isso na vida. Hoje eu mandei uma mensagem pra minha mãe, porque eu achei umas fotos minhas de quando eu era criança. E nessas fotos eu tô com um cachinho. Tipo, minha franja é super, super reta, lisa, mas o cabelo, o resto do cabelo tinha uns cachinhos. Eu vou mostrar alguma foto aqui pra vocês. A gente não repara a pose da pessoa. Eu tinha três anos, eu já usava batom e já fazia pose, tipo, era desse jeito. E olha só pra vocês verem que eu já tinha cachinhos. E eu perguntei pra minha mãe se esse, se esse, tipo, deixa eu ver aqui. Não, dois anos e quatro meses. Eu tinha dois anos e quatro meses, não, eu tinha três anos ainda. E eu perguntei pra minha mãe se nessa foto, se ela fez alguma coisa no meu cabelo. Tipo, dedinho, alguma coisa assim pra dar os cachos. E ela falou que não, que era o meu cabelo natural. E depois de um tempo ela falou que o meu cabelo ficou liso. Eu acho que ele não ficou liso, eu acho que é porque eles penteavam o meu cabelo. E aí não deixava o cacho se formar. Mas todas as minhas fotos dessa época, deixa eu achar uma outra foto aqui, que dá pra ver. Olha só essa aqui também. Gente, eu era muito fofo. Não reparem meu dente, eu deixava quebrado nessa época. Eu caí e quebrei meu dente. Olha só, meu cabelo aqui, ele também tá cacheado, tem umas cachinhas começando a se formar ali. Então assim, o meu cabelo, ele já era mais cacheado e eu não sabia. Eu achava que minha mãe tinha feito alguma coisa nessas fotos, por isso que eu não me toquei, sabe? Tipo assim, quando eu era adolescente, mais ou menos, eu lembro que eu ia nos salões e tal, fazer alguma coisa no meu cabelo. E as cabeleireiras, que provavelmente estavam mal informadas, eu sempre falava Nossa, seu cabelo tem muito frizz. Vamos fazer uma... Como é que fala? Como é que fala, gente? Escola progressiva. E eu já fiz escola progressiva porque eu tava tentando controlar os frizzes do meu cabelo. Que eu não sabia que eu tinha cacho, sabe? Então assim, é uma descoberta muito incrível, assim, na minha vida. Eu acho que assim, tem muitos cabeleireiros que ainda tem que se informar nesse ponto. Porque não é tudo que é frizz, não é tudo que tá arrepiado, assim, que é, sei lá, frizz de um cabelo liso, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo falar. Mas assim, pode ser que você e o seu cabeleireiro não conheçam a textura real do seu cabelo. Então assim, eu acho que eu... Na verdade, eu sempre fui uma cacheada que não sabia que era cacheada. Quando eu penteava meu cabelo, eu notava que no dia que eu lavava ele, ele tava com um volume muito, muito estranho. É uma textura muito... Parecendo ressecada. Na verdade, eu acredito que, na verdade, era porque eu não deixava os cachos se formarem. O cacho é a onda, né? Porque como eu disse, tem umas partes que realmente são mais lisas. Tipo, aqui... Deixa eu pegar um espelho pra ver o que eu tô pegando. Tipo, por aqui, ele já é um pouco mais liso. Aqui, por exemplo, tem uns fios que são praticamente lisos. Enquanto aqui, ele já é bem cacheadinho. Tipo, aqui também. Vocês podem ver que os cachos... Que os cachos se formam, tipo, cacho mesmo. Mas, então, gente, é um vídeo meio sem noção também. Como foi aquele meu último vídeo de cabelo. Mas, é... Eu tô, tipo assim, muito impressionada com tudo. É tudo muito novo. Eu comecei o NoPool. Eu amei o NoPool. E nesse momento, nessa etapa, eu descobri que eu não tenho cabelo liso. Que, na verdade, eu sou uma cacheada. Cacheada ondulada. Não sei ainda definir. Porque eu acho que meu cabelo ainda vai definir mais ainda com o tempo. Então, eu tô, assim, amando o meu cabelo. Tô amando o meu novo visual. É... Tipo, nos últimos anos, eu sempre quis ter cacho. E agora eu tenho cacho. E são meus mesmo. Não é fake. Não é feito com babyliss. Nem nada disso. Tô, tipo, muito, muito contente. É... Mas é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. É... Ficou um pouquinho sem noção, como o outro vídeo. Mas é isso aí. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.